Antes de começar essa aula, eu gostaria de convidar você a conhecer a plataforma Bioexplica. Lá você vai encontrar cadastro gratuito, aulas exclusivas e materiais pra você baixar. Eu vou deixar um card pra você clicar aqui em cima e um link aqui embaixo na descrição. E também, galera, não esquece de seguir o canal e o nosso Instagram. Boa aula pra você! Deixa que a gente explica! Fala, galera do YouTube! Eu sou o professor Vitor Mardocchi e tô aqui na Produtora Reis gravando uma super dica de física pra ti do canal Bioexplica. Vem comigo! Hoje eu vou te fazer uma pergunta. Qual é o menor espelho que você precisa pra poder se enxergar completamente? No caso aqui, que eu preciso pra eu poder me enxergar completamente? Tô aqui me arrumando, vou pra uma festa e tal, né? Bigodinho fininho, cabelinho na régua. Aí, tu sabe, eu olhei pro espelho. Será que pra eu me ver completamente eu preciso de um espelho do meu tamanho? Bora ver. Olha só, aqui eu botei o João. O João se arrumou pra dar o seu rolê. E aí o João queria se enxergar completamente. Se o João queria se enxergar completamente, é necessário que ele veja o topo da cabeça dele e a base do pé. Então bora lá! Um raio de luz sai da cabeça do João, bate no espelho e é refletido pro olho do João. Um raio de luz sai do pé dele, bate no espelho e é refletido pro olho dele. Logo, ele já tá se vendo completamente. Então tu percebes que ele não precisa de um espelho do tamanho dele. O espelho que ele usou é deste tamanho aqui. É esse traço que tá aqui de preto. Então é um espelho menor que a altura dele. Vamos descobrir o quanto esse espelho é menor. Olha lá, pra que a gente faz essa descoberta, a gente vai precisar buscar a imagem do João. Tu sabes que no espelho plano, a imagem é formada pelo prolongamento dos raios refletidos. Então eu vou pegar meu raio refletido, que é esse aqui, e vou prolongar. Vou pegar esse meu raio refletido e vou prolongar. Então aqui eu tenho a imagem do João. Bom, tu consegue perceber daí, porque eu já deixei bem marcadinho, um triângulo que tá formado de laranja. Olha, esse triângulo aqui, eu vou tirar do desenho. Mas tu vai perceber que a base maior do meu triângulo é H, é a altura do João. A base menor do meu triângulo eu chamei de EM, é o meu espelho mínimo. Espelho mínimo pra que eu consiga me enxergar. Olha, a altura do triângulo menor é D. E a altura do triângulo maior seria 2D, né? É a distância do olho do João até a sua imagem. Então é D mais D. Não te esquece que no espelho plano, se o meu objeto tem uma altura H, a imagem também tem uma altura H. Então, como eu tenho um triângulo dentro do outro, eu posso fazer uma semelhança de triângulo. Eu vou ter o seguinte. O meu espelho mínimo, ele está pra D, assim como a altura do João está para 2D. Cortei D de um lado com D do outro e vi que o espelho mínimo, ele é H sobre 2. Então, te liga só. O espelho mínimo que você precisa pra se enxergar completamente, ele é a metade da sua altura. Por exemplo, eu. Eu tenho aqui, puxando um pouquinho pra mais, 1,70. Na verdade, eu tenho 1,66, mas eu vou fazer um número com 1,70 pra ficar mais bonitinho a nossa conta. O espelho mínimo que eu preciso pra me enxergar, ou seja, o tamanho do espelho, vai ser 1,70 dividido por 2. Isso aqui vai dar 85 centímetros. Quer dizer que eu, ou você que tem 1,70 de altura, pra poder se enxergar completamente, vai precisar de um espelho de 85 centímetros. Fechou, galera? Olha, essa dica, ela tá lá no canal Bio Explica, vai estar na plataforma do Bio Explica e eu também vou estar lá com muito mais física pra te ensinar, tudo bem? Bate o print da tela e esperem que venham mais dicas por aí. Pra você ficar por dentro de tudo que rola no canal, clica no meu rosto aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de conhecer o professor e outras aulas dele. Agora, se você deseja baixar material, mas aula completa, é só conhecer o curso Bio Explica aqui ao lado. Quer um conselho? Na próxima aula, deixa que a gente te explica.